E olha, pessoal, ainda na internet tem um monte de assunto que tá bombando, e a vacina contra a Covid-19 é um deles. Que o piloto Rubinho Barrichello é muito bem-humorado, a gente já sabe, né? No fim do ano passado, ele se vingou dos memes dizendo que ele é atrasadinho e usou o Instagram pra lembrar que ele estava morando nos Estados Unidos e que tomaria a vacina antes dos brasileiros. Pois bem, esta semana, finalmente, Barrichello se vacinou e desejou que todos possam sentir a mesma emoção. E por falar em emoção, essa cadelinha parece bem irritada com a brincadeira da dona. O vídeo ganhou as redes sociais com o título A vida é feita de escolhas. É, nem sempre a gente acerta, né? Aliás, quem fez uma péssima escolha foi esse garotinho do Rio Grande do Sul. Ele decidiu pescar pra se distrair, mas o passeio parece não ter sido nada divertido. Tá nervoso? Vai pescar? Só que não, pesada! Porque eu tô aqui há duas horas, tentando pegar o lambari, só fica comendo a minhoca, daí agora os borachudos já estão me levando embora e pra finalizar, encabelou tudo ali. Então, olha, se tu tá nervoso, fica nervoso, porque se tu for pescar, só piora. E aí E aí